Salve, salve, rapaziadinha! Esse aqui é mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Mandrakin e, rapaziada, hoje a gente tá aqui no hotel. A gente tá gravando os conteúdos aqui, dormiu aqui de ontem, que é do nada. Eu vim pra Campinas ontem, cheguei de viagem, viemos pro hotel. E hoje a gente vai entrar na piscina, eu e a Franciane. Vamos ver o que vai ser agora. Agora, eu e o Murilo, a gente vai estar se divertindo junto e o Murilo tá aqui. A gente comeu de tudo também. Café da manhã, eu que levei ela pra tomar. Então, vamos ver o que é, então. Eu e o Murilo. E eles estão aqui no banheiro agora. Vou me trocar, passar o que ele viu que vai ficar amarelo, que eu entrei na piscina. E é isso aí, rapaziada. Ela tá lá fora, eu acho que tá no banheiro de menina. A piscina lá. E vambora. Vambora, que agora eu vou se trocar. Passar o que ele viu no cabelo. Eu vou estar gravando tudo pra vocês. Se a Franciane vai me agraçar, se ela vai brincar comigo, se não vai. É isso aí, então acompanha o vídeo. Vambora. Aí, rapaziada. Se aí estou pronto, coloquei meu shortinho de piscina. Ó. Mas eu vou tirar a camiseta, brincando assim. Primeiro eu vou gravar uma estancinha com a Fran. E vamos ver, né? Como que vai ser, como que ela vai ficar comigo. Se ela vai me abraçar, eu vou estar gravando tudo pra vocês, hein? Não vou deixar ela vir. Vamos embora. Ela tá tirando foto ali, mas vamos. Vou convidar a Fran pra piscina. Querida abraçar ela o vídeo inteiro. Vamos ver se ela é fiel, Murilo. Vamos lá. Você vai deixar a câmera escondida ou pode mostrar? Pode deixar escondida pra ela não ver. Pode deixar fiel. Então, eu vou ficar aqui. Só vou guardar o outro, tá bom? É. Vai, tudo bem. Tá bom, não, não. 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 Vai, vai, vai. Ai! Vai ser errada. Vai, não, 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 não. Vem? Não, porque eu tô innamorada. Tô innamorada. Amor, vamos lá. Vamos lá. Uh, uh, uh. Vem, tu te és o saldo, amor. Não. Tu te és o saldo, amor. Tu te és o saldo? Vem. Vem. Vamos lá. Vamos lá. Vem. Vem. Vai, vai lá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não! Sai! Vai, vai. Vai, vai. Vem, tu és o saldo. Não, não precisa. Não foi dessa vez, vai ficar até o final do vídeo que eu vou reconquistar Fran, vocês vão ver. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aí no chão O chão não tá muito quente? Vira ela de lado pra sair água da garganta dela O chão não tá muito quente pra ela não? Ela tá chorando O que foi? O que aconteceu? Pera aí Melhorou Não, isso é mentira Ela quer chamar atenção pra você Não, ela engasgou de verdade Não, eu acho que não Então pega aqui Eu acho que tem que desligar a câmera aqui Ver se foi sério Se tiver filmando aqui Tá filmando É sério ou você tá brincando? É sério Você engoliu água? Tá bom, sério Tá vendo? Você ficou ignorando, ignorando, ignorando o Thiago Só que ele te ajudou Pera, eu vou desligar aqui Depois a gente volta a filmar, Thiago Ver se ela tá melhor Thiago Você acha que foi a verdade da Fran ou ela fez graça? Fez graça Você acha que ela fez graça? Me chamou a atenção Se fosse a verdade da mãe dela, ela ia ficar preocupada A mãe dela ficou meu irmão Mas eu acho que a mãe dela não sabia que ela ia fazer isso Mas ela não me ama e por que ela tá fazendo graça? Só pra me ajudar ela Cara, eu acho que ela quis te testar Pra ver se você ia socorrer ela Se você ia se preocupar com ela Ah, espertinha O que você acha? Foi mentira Tá, o título do seu vídeo era o quê? Agradar ela, tentar conquistar ela o vídeo inteiro É, mas eu tomei um susto do coração disparado E eu acho que era uma mentira Você ficou com raiva dela porque ela te enganou? Não, não tô com raiva Eu tô com susto ainda Meu coração tá acelerado Vai lá conversar com ela Vai lá Então, Fran O título do meu vídeo aqui era tentando te agradar Tentando te abraçar Mas não consegui Você me deu um susto, Francieli Tô tremendo até agora Isso foi verdade que aconteceu aqui na piscina? Você se afogou de verdade? Eu fiz isso pra ver se você me ama Ah, e você viu que eu te amo, né? Eu te salvei Mas ainda o senhor morreu Ah, você ama o Murilo ainda? Aham Pelo amor de Deus, o senhor Depois disso, eu duvido se o Murilo ia te salvar Ele não dá nem pé nessa piscina Tá bom É isso, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like Inscreva o canal E ative o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo E é isso aí, fui